Little Angel Português Tudo bem, a barraca já está pronta! Tudo certo? Não, a luz! Vou trazer os biscoitos e o leite! Nós ficamos sozinhos Só nós dois sozinhos no escuro O que é? Aquilo é um monstro Vamos então descobrir Vamos dar uma olhada Resolver então a charada Será que é um grande monstro? Não, era só imaginação Voltei! Era uma vez Um lobo com olhos de brasa Era mal e assustador Ninguém saía de casa Ops, tá tão escuro E nós aqui estamos sozinhos Que barulho é esse atrás da porta ali? Eu quero sair de fininho Oh! É o bingo! Ai não, quem será? Você viu aquilo também? Que medo isso tá me dando Eu é que não vou lá olhar O que será isso? Eu preciso ver agora Ser corajoso e descobrir Ufa! É o mato lá fora Não se preocupem Monstros não existem Estamos seguros em casa Ai que medo que deu Vamos ficar bem juntinhos Não vá Fique aqui com a gente Me proteja meu maninho Bem que eu desconfiei O que tinha sido barulho Foi só um carrinho Piscando no armário Não tenham medo não Agora vamos dormir Ah! Algo se mexeu E agora está vindo pra cá Não, não, boy Invenção da cabeça Que medo, que medo me dá Que barulho foi esse? É só um galho lá fora Não é monstro não Precisa ter medo A gente pode ficar em paz Vamos voltar a dormir Não tem nada lá fora Mamãe, é você! Mas é claro que sou eu Quem mais seria? Boa noite, meu bem Sou a dona aranha e quero sair daqui Voltar pra minha teia Pra casa eu quero ir Vou tomar cuidado e olhar pra onde vou Eu consigo sim Lá vou eu Lá vou eu Eu sou uma aranha Eu ando em salto Todo mundo em volta É grande e alto Espero que não vejam Eu passar Sou só uma aranha Voltando pro seu lar Anda pessoal Vamos no escorregador Ai, tomara que não pisem em mim Sou a dona aranha e quero sair daqui Voltar pra minha teia Pra casa eu quero ir Vou tomar cuidado e olhar pra onde vou Eu consigo sim Eu consigo sim Lá vou eu Aqui vou eu de novo Eu sou uma aranha Eu ando em salto Vou me esconder bem aqui no mato Espero que não joguem brinquedos em mim Tomem cuidado Não façam assim Volando longe Isso dá medo Olha, uma aranha Sou a dona aranha Quero sair daqui Voltar pra minha teia Pra casa eu quero ir Estou com muito medo Mas não posso desistir Por favor, amigo Me ajude aqui Ai, não Fique preso Eu sou uma aranha Do jardim Espero que não joguem Água em mim Não gosto de água Não, não, não Só quero ir pra casa Sem confusão Ai, eu não gosto de água Ah, uma aranhazinha Vamos ajudá-la Ela é a dona aranha E quer sair daqui Voltar pra sua teia Pra casa ela quer ir Não, não Tenha medo Nós vamos te ajudar E logo vai chegar No seu docilar Dona aranha Não precisa correr Dona aranha Não precisa se esconder Dona aranha Dona aranha Nós vamos te ajudar E pra sua teia Você irá voltar Oh, vocês podem me ajudar A voltar pra casa? Vai, amiguinha Você consegue Sou a dona aranha Sou a dona aranha E agora estou feliz Voltei pra minha teia Que bom que consegui Todas as crianças ajudaram no caminho Cheguei segura em casa E fiz mais amiguinhos Uau, eu vou cair Dona aranha Dona aranha Dona aranha Amamos você Nós nunca vamos te machucar Dona aranha Encontrou o seu lar Mas tome cuidado Quando for baciar Ah, eu vou tomar cuidado Quando for baciar Lar, doce, lar Eba, conseguimos! Tchau, dona aranha Jãozinho, você fez bagunça Tchau Tem certeza? Tá mentindo Vamos diga a verdade Honestidade é bom pra todo mundo E se disser a verdade Sem como te perdoar Viva que coragem de contar É, fui eu Desculpa Tudo bem Obrigada por dizer a verdade Sei que não queria Bagunçar assim E a verdade é que traz a solução Não, não tem segredo É só você contar Ele pegou o meu lobo Isso é verdade? Ah, não Tem certeza Tá mentindo Vamos diga a verdade Honestidade é bom pra todo mundo E se disser a verdade E se disser a verdade Sim, vamos te perdoar Viva que coragem de contar Me desculpa Me desculpe Foi eu Tome aqui Tudo bem Obrigada por dizer a verdade Pode pegar um lápis pra você Se disser um lápis É só me pedir E a verdade é que traz a solução Não, não tem segredo É só você contar Opa Ela quebrou meu brinquedo Não quebrei não E a amiguinha Se quebrou não tem problema E a verdade é que traz Uma solução Tá mentindo Vamos diga a verdade Honestidade é bom pra todo mundo E se disser a verdade Sim, vamos te perdoar Viva que coragem de contar Me desculpa Foi sem querer Você quer brincar com o meu brinquedo? É! Muito bem, crianças Quando? Nove Que você mentiu Essa desculpa De contê a verdade Não, não tem segredo É só você contar Ei, amiguinho Diga sempre a verdade Isso é fácil de fazer E faz muito bem Não mentimos Nós dizemos a verdade Honestidade é bom pra todo mundo Não mentimos Nós dizemos a verdade Sim, temos coragem de contar Ganhamos tantos doces, pessoal Sim, eu ganhei mais que você Dia das bruxas, Halloween Aquele monstro olhou pra mim Fui lá na rua Fui lá na rua passear Eu vi um monstro te assustar Na rua tá cheio de monstros Eles assustam Eu não gosto Tem um se escondendo Tem um se escondendo ali Naquele canto Quero fugir Os monstros do Halloween Não são reais Olhem só, eu vou mostrar Não é o monstro que tem lá Espere, o que é aquilo? O lobisomem assustador Ui, vão do alto Que pavor Fiquem parados Ele não viu Que dentes grandes Que arrepio Ei, lobisomem Sai daqui E não chegue Perto de mim Tem um vindo Por ali Veio do armário Eu tô com medo Ah! Os monstros do Halloween Não são reais Olhe ali Olhe só Eu vou mostrar Viu? Não é monstro Que tem lá Ah! Cuidado, pessoal Aqui perto, Joãozinho Aquele é um grande fantasma Essa casa é assombrada Será que ele vai embora? Ou é aqui que ele mora? Aquele é um grande fantasma Essa casa é assombrada Lá no sótão escondido Tem uma aranha Que perigo! Ah! Ah! Os monstros do Halloween Não são reais Olhe ali Olhem só Eu vou mostrar Não é um monstro Que tem lá Calma, é só o Bingo Tem monstros por todo lado Isso me deixa assustado Eles já foram Pode olhar Nham, nham Foram de Gabum Os monstros são de mentirinha É uma brincadeira com os coleguinhas São mascaras e fantasias Pra se divertir com alegria Eu não tenho medo do Halloween É de mentirinha, agora você viu É verdade, isso mesmo Esses monstros não dão medo Feliz dia, bruxas! Viva! Não vai me pegar! Cuidado pessoal Não vão se machucar Se você se cuidar Brinca sem parar Sem correr pela rua Zig-zague com seus pés Peraí, pare e pense Cuidado quando correr Se você se cuidar Brinca sem parar Cuidado pessoal Não vão se machucar Se você se cuidar Brinca sem parar Amarre bem seus sapatinhos Ou você vai tropeçar Peraí, pare e pense Amarre seus cadarços Se você se cuidar Brinca sem parar Brinca sem parar Minha mão! Ai! Cuidado pessoal Não vão se machucar Se você se cuidar Brinca sem parar Cuidado pessoal Cuidado ao andar Cuidado ao andar Cuidado ao andar Na casa Um dodói pode fazer Peraí, pare e pense Pra não se machucar Se você se cuidar Brinca sem parar Cuidado ao andar Cuidado pessoal Cuidado pessoal Não vão se machucar Se você se cuidar Brinca sem parar Peça ajuda pra um adulto Sempre antes de brincar Peraí, pare e pense Pra não se machucar Se você se cuidar Brinca sem parar Menina, vamos, vamos! Cuidado pessoal Não vão se machucar Se você se cuidar Brinca sem parar Tem que colocar a boia se quiserem ir nadar Peraí, pare e pense pra não se machucar Se você se cuidar, brinca sem parar Quero um doce! Gostoso! Cuidado pessoal, não vão se machucar Se você se cuidar, brinca sem parar Se um doce quer comer, a mamãe tem que permitir Peraí, pare e pense pra não se machucar Se você se cuidar, brinca sem parar Não, não! Cuidado, perigo! Deixa que eu faço, deixa que eu faço Eu já sou grandinho Tudo que o meu mano faz, eu também faço Jogar futebol, eu também posso jogar Chuto a bola, bem assim Marco um gol, sim, sim, sim! Aqui vou eu, chutar a bola Você consegue, vamos lá! Vai, vai, vai! Eu não consigo, não, não, não Tente de novo, vai, vai, vai! Ah! Eu não consigo, não, não, não! Tá tudo bem, vamos tentar jogar outra coisa Deixa que eu faço, deixa que eu faço Eu já sou grandinho Tudo que o meu mano faz, eu também faço Jogar tênis, eu também posso jogar Pego a raquete, bem assim Acerto a bola, sim, sim, sim! Aqui vou eu, arremessa Se tentar você pode ganhar Sim, 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 sim! Eu não consigo, não, não, não Tente de novo, vai, vai, vai! Eu não consigo, não, não, não Tá tudo bem, o que você acha da gente tentar outra coisa? Já sei! Ha, ha! Ra, 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 ra Deixa que eu faço, deixa que eu faço Eu já sou grandinho Tudo que o meu mano faz, eu também faço Faço karatê, vou pegar você Eu vou tentar um golpe assim E a luta ganha Sim, sim, sim! Um, dois, três Ha, ia, ah! Vamos tentar É, ra, ia! Eu não consigo Não, não, não Tente de novo Vai, vai, vai! Eu não consigo Não, não, não Eu não consigo Ra, ia! Vamos tentar outra coisa Tá bem! Deixa que eu faço, deixa que eu faço Eu já sou grandinho Tudo que o meu mano faz, eu também faço Que com a bola desse jeito Sim, eu levo o jeito O basquete é maneiro Pelo aro é certeiro Aqui vou eu Kiko, Kiko, Kiko Kiko, Kiko Meu maninho tá jogando basquete Uau, eu consigo Sim, sim, sim! Sim, eu consigo Arranchei Não, Bingo, não! Esse é o meu tênis favorito Estou brava pra valer Respire, pois tá tudo bem Olhe, o Bingo quer Brincar com você Tudo bem ficar feliz Tudo bem ficar triste Às vezes temos medo Outras vezes ciúmes E se ficar com raiva Tudo bem também São os sentimentos Vê, seu bem Ah, não! Meu carrinho! Esse é o meu carrinho E você quebrou Esse é o meu carrinho Fiquei triste Sim, senhor Olha só Eu consertei Consertei o carrinho Pra você Eba, obrigada! Tudo bem ficar feliz Tudo bem ficar triste Às vezes temos medo Outras vezes ciúmes E se ficar com raiva Tudo bem também São os sentimentos Veja bem Ah, o que é isso? Ai, não! Eu tô com medo! Debaixo da cama Matem monstros Lá! Estou com medo Não quero ir deitar Olha, não tem nenhum monstro ali Não se preocupe Eu ficarei aqui Eu vou cuidar de você! Tudo bem ficar feliz Tudo bem ficar triste Às vezes temos medo Às vezes temos medo Outras vezes ciúmes E se ficar com raiva Tudo bem também São os sentimentos Veja bem Hum, cadê o meu ursinho? Hum, cadê o meu ursinho? Ele sumiu Cadê o meu ursinho? Fiquei triste sim, senhor Sorria Sorria Sorria, sorria meu menininho Aqui está o seu querido ursinho Tudo bem ficar feliz Tudo bem ficar triste Às vezes temos medo Outras vezes ciúmes E se ficar com raiva Tudo bem também Os sentimentos são pra viver Onde o meu ursinho foi parar? Onde, onde será que ele está? Cadê meu amigão gostoso de abraçar? Onde será que ele está? Ursinho, amigão, onde você está? Hum, não chore meu bem Que tudo vai ficar bem Perder o ursinho é triste sim Mas a gente está aqui Continuem procurando Verifiquem no quarto agora Sim, eu vou ajudar Onde o meu ursinho vai parar? Onde, onde será que ele está? Cadê meu amigão gostoso de abraçar? Onde, onde será que ele está? Não chore, não filhão Sei que você gosta dele de montão Mas nós vamos procurar Até a gente encontrar Até a gente encontrar Com certeza a gente vai encontrar Vamos olhar aqui Vamos lá Onde o meu ursinho vai parar? Onde, onde será que ele está? Cadê meu amigão gostoso de abraçar? Onde será que ele está? Eu quero o meu ursinho? Eu quero o meu ursinho Não, não fique triste, não Sei que você gosta do seu ursinho Mamãe vai te ajudar Meu amado Joãozinho Vamos lá Vamos lá, pessoal Vamos ver se ele está lá no jardim Onde o meu ursinho foi parar? Onde, onde será que ele está? Cadê meu amigão gostoso de abraçar? Onde ele está? O meu ursinho sumiu mesmo Ah, filho, vem cá Tá tudo bem Às vezes a gente perde coisas Que temos que procurar E logo, logo passa A gente tá aqui pra te ajudar Onde o meu ursinho foi parar? Onde, onde será que ele está? Cadê meu amigão gostoso de abraçar? Onde será que ele está? Por favor, ache ele, mamãe Eu amo o meu ursinho Vamos dar uma bolhada Todos juntos sem passar nada Até o bingo vai ajudar E logo vamos achar Olha, meu bem! Ah, é meu ursinho! É! Meu ursinho Vai, meu amiguinho Que saudade de te fazer carinho Meu amigão Te amo de montão Adoro meu ursinho! Ele tá te dizendo obrigado! Olha só, quem quer limonada? Está na hora de organizar Cada coisa em seu lugar Está na hora de organizar Já é hora de guardar Hoje somos equipe de limpeza Hoje somos equipe de limpeza Vamos deixar tudo uma beleza Tá na hora de organizar Cada coisa em seu lugar Alguém pode se machucar Alguém pode se machucar Ninguém vai querer chorar Se suas coisas não guardar Alguém nelas vai pisar Hora do almoço Hora do almoço Au! 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 Está quente! Está na hora de organizar Cada coisa em seu lugar Não deixe nada pelo chão É uma grande confusão Vocês devem arrumar Este é o nosso lar Tá na hora de organizar Cada coisa em seu lugar E se você aí tropeçar Não vai mais poder brincar Se seu brinquedo não guardar Não vai saber onde ele está Tá na hora de organizar Cada coisa em seu lugar Regunçar sim até faz mal E organizar é tão legal O que você não guardar O que você não guardar Vai quebrar Já, já, já Tá na hora de organizar Nossa equipe é o que há Por cada coisa em seu lugar É rapidinho Pra ficar limpinho A gente faz tudo certinho É muito importante Arrumar tudinho Crianças limparam direitinho Arranjamos! É! É! Ah! Ai não, filho! Para ter saúde é só me escutar É tão fácil Quer tentar? Todo santo dia Lave com sabão Boa higiene é a missão Espirrar é a missão Espirrar é normal Mas seja um herói Espirre no cotovelo E não fique dozão Gernos fazem mal Mas tudo vai ficar bem Se espirrar na mão Passe água e sabão Eu vou te pegar Eu vou te pegar Para ter saúde é só me escutar É tão fácil Quer tentar? Todo santo dia Açoe o nariz Boa higiene nos faz bem Quando o nariz escorre Quando o nariz escorre Preste atenção Açoe no papel E melhor agora, viu? Escorrer é normal Você vai ficar bem Sobe o papel no chão E lave as mãos também Tá pronto pra comer frutas e legumes É, cabrão, obrigada Venham ver Para ter saúde é só me escutar É tão fácil que atentar Todo santo dia Acoma me te faz bem Frutas e legumes Dão força também Na hora da fome Não deixe de comer Frutas e legumes Vão nos defender Legume é saboroso Cheio de vitamina Fruta é tão gostosa Leve e deliciosa Olha a água, vamos sim Que demais! Quem vai querer um picolé? Para ter saúde é só me escutar É tão fácil que atentar Todo santo dia deve se secar Pra doente não ficar Depois de sair da água Passa assim baixinho Pegue a toalha E segue direitinho Fica seco e saudável Não fica molhado Quentinho é gostoso Para ter saúde é só me escutar É tão fácil que atentar Todo santo dia Todo santo dia sim Tem mais emoção Tem mais emoção Trabalhar juntinhos Descobrindo Sua solução É mais fácil alcançar Alcançar assim Com um amigo Sim, é tão fácil Então tente comigo Dois é melhor que um É divertido Sim, meu amigo Vem trabalhar comigo Os dinossauros Os dinossauros sumiram Uh, vamos procurar Trabalhar juntinhos Tem mais emoção Tem mais emoção Tem mais emoção Trabalhar juntinhos Descobrindo a solução É mais fácil procurar assim Com um amigo Sim, é tão fácil Então tente comigo Dois é melhor que um É divertido Sim, meu amigo Vem trabalhar comigo Quem quer montar um quebra-cabeça? Uau! Como é que faz? A gente consegue Trabalhar juntinhos Que tem mais emoção Trabalhar juntinhos Descobrindo a solução É mais fácil montar assim Com um seu amigo Sim, é tão fácil Então tente comigo Dois é melhor que um É divertido Sim, meu amigo Sim, meu amigo Vem trabalhar comigo Vrum, vrum Vamos correr Mas eu não tenho Trabalhar juntinhos Tem mais emoção Tem mais emoção Tem mais emoção Trabalhar juntinhos Descobrindo a solução É mais fácil É mais fácil É mais fácil Dividir assim Com um amigo Sim, é tão fácil Então tente comigo Então tente comigo Então tente comigo Dois é melhor que um É divertido É divertido Sim, meu amigo Sim, meu amigo Sim, meu amigo Vem trabalhar comigo Comigo Uau, esse carrinho É muito rápido Que tal mais carrinhos de corrida? Epa! Trabalhar juntinhos Tem mais emoção Trabalhar juntinhos Descobrindo a solução Tudo é bem mais fácil Com um amigo Sim, tudo é tão fácil Isso eu te digo Dois é melhor que um É divertido Sim, meu amigo Vem trabalhar comigo ininó, ninó, ninó ninó, ninó Ninó, ninó Ninó, ninó Um dodói, um dodói Rola toda hora Tome cuidado Pode ser Bem agora Agora Eu escorreguei no chão Não me sinto bem, não Foi um acidente, está tudo bem Conte com a gente nessa hora também O que devemos fazer se a gente escorregar e cair? Contar pra mamãe ou pro papai? O que devemos fazer para um acidente não acontecer? Secar o chão Um dodói, um dodói Rola toda hora Tome cuidado, pode ser bem agora Eu caí, caí da cadeira Era só uma brincadeira Foi um acidente, vai ficar tudo bem Conte logo que a gente vem E se a gente cair, o que devemos fazer? Contar pra mãe ou pro pai O que devemos fazer para um acidente não acontecer? P-D-Ajuda Um dodói, um dodói Rola toda hora Tome cuidado, pode ser bem agora Eu tropecei, caí do chão Mas que barulhão Foi um acidente na hora de brincar Estamos aqui, não precisa chorar E se a gente tropeçar, o que devemos fazer? Contar pra mãe ou pro pai O que devemos fazer para um acidente não acontecer? Guardar os brinquedos Um dodói, um dodói Rola toda hora Tome cuidado, pode ser bem agora Ai, cortei o polegar Com a vaca, que azar Foi um acidente, está tudo bem Espere aí, vamos chamar o papai E se a gente se cortar, o que devemos fazer? Contar pra mamãe ou pro pai O que devemos fazer para um acidente não acontecer? Não tocar em nada afiado Um dodói, um dodói E rola toda hora Avise o papai ou a mamãe E tudo fica bem E tudo fica bem Quem tá pronto pra se divertir? Eu! Eu, eu, eu! Coloque mim E qual é a palavrinha mágica? Palavras mágicas vamos usar Pra sabermos nos comportar Então se você quiser brincar Então se você quiser brincar Pra valer Palavrinhas mágicas vai dizer Coloque mim, por favor Isso mesmo! Sempre peça por favor Espere a sua vez Sempre peça por favor As palavrinhas mágicas Palavras mágicas Palavras mágicas vamos usar Pra sabermos nos comportar Então se você quiser brincar Pra valer Palavrinhas mágicas vai dizer É sua vez É sua vez Sempre fere a sua vez O amigo quer brincar também Sempre fere porque ter paciência É mágico também Me desculpe É o que dizemos Quando se fez algo errado Me desculpe É o correto Vamos cantar bem alto Ei, crianças Quem quer fazer carinho nele? Eu, eu, eu Palavras mágicas vamos usar Pra sabermos nos comportar Então se você quiser brincar Pra valer Palavrinhas mágicas vai dizer Esperamos a nossa vez Então dizemos Obrigado Esperamos porque aprendemos Que ter paciência é mágico Vem cá, filho Vem cá, filho É, vem nadar Palavras mágicas vamos usar Pra sabermos nos comportar Então se você quiser brincar Pra valer Pra valer Palavrinhas mágicas vai dizer Sempre fere porque ter paciência é mágico Sempre fecha por favor Espere a sua vez E depois chega Obrigado São as palavrinhas mágicas Palavras mágicas vamos usar Palavras mágicas vamos usar Pra sabermos nos comportar Então se você quiser brincar Pra valer Palavras mágicas vamos usar Palavras mágicas vamos usar Um, dois, três É legal contar juntos Conte comigo e agora é sua vez Olha só, crianças Vamos desenhar com lápis de cera Quantos deles estão vendo? Eu não sei! Eu achei o lápis na caixa Quantos é que tem? Eu achei o lápis na caixa Um, dois, três Isso! Aprender a contar juntos Lá vamos nós Um, dois, três É legal contar juntos Conte comigo e agora é sua vez Hora do jantar É! Quantas cenouras vocês têm? Tem cenouras no meu prato Quantas você vê? Tem cenouras no meu prato Uma, duas cenouras No meu também Aprender a contar juntos Lá vamos nós Um, dois, três É legal contar juntos Conte comigo e agora é sua vez Hã? Onde tá todo mundo? Mamãe? Feliz aniversário! Veja as velas do meu bolo Quantas você vê? Veja as velas do meu bolo Uma, duas, três, quatro, cinco Isso! Aprender a contar juntos Lá vamos nós Lá vamos nós Um, dois, três É legal contar juntos Conte comigo e agora é sua vez Muito bem, mais um desafio Quantas fatias de bolo estão vendo? É minha vez, minha vez! Que bolinho tão gostoso Quantas fatias tem Do bolo de aniversário Do bolo de aniversário Uma, duas, três, quatro Aprender a contar juntos Lá vamos nós Um, dois, três É legal contar juntos Conte comigo e agora é sua vez Quantos balões estão vendo? Hum! Oh, eu já sei! Tem balão brilhando no ar Quantos balões estou vendo? Quantos balões estão a voar? Um, dois, três, quatro, cinco Sim! Aprender a contar juntos Lá vamos nós Um, dois, três É legal contar juntos Conte comigo e agora é sua vez Ai, não, 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 Joãozinho Você tá sujo Já pro banho Não, não, não Eu não quero tomar banho Não, não, não Eu não quero tomar banho Mamãe, mamãe Eu não quero tomar banho Sim, sim, sim Já pra banheira Vamos lavar toda a sujeira Sim, sim, sim Água bem quentinha Splish, splash Um banho E uma caninha Não, não, não Eu não quero tomar banho Não, não, não Eu não quero tomar banho Mamãe, mamãe Eu não quero tomar banho Sim, sim, sim Com água e sabão Venha ser o capitão Sim, sim, sim Água bem quentinha Chubum, chubum Um banho bacaninha Não, não, não Eu não quero tomar banho Não, não, não Eu não quero tomar banho Mamãe, mamãe Eu não quero tomar banho Sim, sim, sim Sabe como é Vai se limpar Da cabeça aos pés Que aventura Banho de espuma Pop, pop, pop É um banho Tão bacana Não, não, não Eu não quero tomar banho Não, não, não Eu não quero tomar banho Mamãe, mamãe Eu não quero tomar banho Sim, sim, sim Chá pra banheira Ficar limpinho É tão fofinho Sim, sim, sim Vamos lá Ti, ti, ti Banho é divertido Mamãe, olha, olha O quê? Não, não, não Eu não quero tomar banho Não, não, não Eu não quero tomar banho Mamãe, mamãe Eu não quero tomar banho Sim, sim, sim Sim, sim Não puja não Tenho bebê Tubarão Sim, sim, sim Água bem quentinha Chua, chua, chua Mas que alegria Mas que alegria Pronto, filho Já chega Tá na hora do banho Sim, sim, sim Eu quero tomar banho Sim, sim, sim Eu quero tomar banho Mamãe, mamãe Agora eu quero Tomar banho Joãozinho vem cá Você pode me ajudar Fazer bolo é tão legal Pode tentar e errar Vamos aprender a ajudar Nós vamos misturar Pra jogar o confeito Faça como estão dizendo Você está crescendo Ai, ai, ai Fiz babuja Errar faz parte do jogo Tente então de novo Bom trabalho, filho Joãozinho vem a cá Você pode me ajudar Estou limpando o quintal Pode tentar e errar Aprendendo a ajudar Ajudar a ser Venha, olhe essas folhas Quero varrer com você Faça como estou dizendo Você está crescendo Ai, 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 ai Fiz bagunça Errar faz parte do jogo Tente então de novo Muito bem, filho Joãozinho vem a cá Você pode me ajudar Vou fazer a minha cama Pode tentar e errar Pode tentar e errar O importante é ajudar Olhe bem, é assim Coloca o lençol bem aqui Faça como estou dizendo Você está crescendo Não, 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 não Fiz bagunça Errar faz parte Tá tudo bem É só tentar de novo Joãozinho vem a cá Você pode me ajudar Vamos dobrar essa roupa Pode tentar e errar Vamos aprender a ajudar Tente dobrar comigo Essas roupas, meu amigo Faça como estou dizendo Você está crescendo Ai, ai, ai Fiz bagunça Errar faz parte Tá tudo bem É só tentar de novo Vamos lá, filho! Diga, Joãozinho O que foi? O que você quer? Não, não, não Não precisa gritar Não, não, não É assim que se pede Sem chorinho Se acalme, Joãozinho Está tudo bem Não precisa chorar Não, 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 não Não, não, não é assim que se pede Sem chorinho Sem chorinho Não, 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 não Não, 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 não é assim que se pede Sem chorinho Se acalme, Joãozinho Está tudo bem Não precisa chorar Achou! Diga, Joãozinho O que foi? Relaxe no seu banho Não, não Não precisa gritar Não, não Não é assim que se pede Sem chorinho Se acalme, Joãozinho Está tudo bem Não precisa chorar Então o dinossauro viveu feliz pra sempre Fim! Diga, Joãozinho O que foi? Já tá com soninho Não, não Não precisa gritar Não, não Não é assim que se pede Sem chorinho Se acalme, Joãozinho Está tudo bem Quem não precisa chorar Ah! Ufa! 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 Tchau, tchau.